Hã? Você trouxe alguma lá de fora? O único que eu trouxe de lá dos Estados Unidos pra cá foi só a Suborban. É uma chefe de 1995. Botou o V8 de 380 cabal de troço. Mas aí você não pode andar nela, não? Se não, você corre muito. Oh, andei nela, perto de Garapé, até perto de Citroën, eu tava brincando. 300, 360 quilômetros por hora. Que isso? Mas eu acelerei mais. Quando eu passei no último pedágio, quando eu passei no último pedágio de São Paulo, perto de Garapé, eu tava 390. Com a BR vazia, né? Hã? Com a BR vazia. Ela tava cheia. Eu tava só partindo aqui, ó. Cortando. E não dava certo, não. Só virar o volante pra lá e pra cá. Mas qual foi o máximo que você pôs nela, de velocidade? Velocidade máxima é ela. 390. O mínimo é 300. Mas você é doido demais. Mas também você teve um treinamento, né? Quando chegou ali perto de Citroën, eu parti num gol da PM, 300 quilômetros por hora. Madão! Até afundei a traseira do carro. Nossa! Que regaçoso! Para-choque de Titânio reforçado na frente dela. É como se fosse uma pá de trator na frente. Nem massa. Nem? Nem massa. O carro meu não aconteceu nada, mas o gol afundou todinho pra dentro. Isso pode ter 300. 300 quilômetros por hora. Na hora que partiu. O gol destruiu. Meteu a freagem. Na hora que preou, ela chegou nos 300. Dali, ela começou a dançar a traseira. Não teve jeito. Eu soltei o freio de mão e deixei ela ir. Matou o cara.